Hoje nós vamos falar como nós podemos lidar com as formigas sem usar veneno e ainda produzir em abundância. Será que é possível, pessoal, a gente produzir de forma abundante e lidar com as formigas sem usar veneno? Hoje eu sei lidar com essas formigas de forma sustentável, tá bom? Então já tive problema demais com a formiga, comendo a face, comendo couve, comendo morango, então às vezes a gente compra as mudas, tem todo o trabalho de ir lá plantar e aí vem a formiga e poda, vem a formiga e corta. Mas por que será que a formiga faz isso? Por que será que a formiga vai lá e corta nossas plantas? Então tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Nós devemos entender esse motivo por trás dessa ação das formigas, tá bom? Então todos os animais, todos os seres estão alinhados com o seu propósito, com a sua missão de vida, então todo ser vivo tem a sua missão, tá? Nós seres humanos também temos a nossa missão, mas nem todos cumprem com a sua função no sistema, tá? Mas os animais, as plantas cumprem com a sua função, porque ele tem esse instinto, tá? Então através dos instintos os animais vão estar atuando de acordo com a sua função. E por que a formiguinha vai lá e corta suas plantas? Como que a formiga atua, tá? Como que a formiga atua. Então ela vai lá e corta suas plantas, tá? Mas ela não se alimenta dessas plantas, tá? Ela carrega, tá? E leva lá para o ninho dela e lá tem um fungo que aí com essa poda, né? Com aquilo que ela cortou, esse fungo vai dar, tá bom? Ela não come isso, ela come, ela alimenta o fungo vai alimentar ela, tá? Então primeiro ponto é entender como que funciona a formiga, tá? Como é que funciona a formiga, o porquê que ela tá fazendo isso, tá? Então e por que será que a formiguinha sai de um canto, vai lá, atravessa lá para outro canto para poder cortar a planta, tá? Então o formigueiro tá aqui, tem um monte de plantas aqui do lado do formigueiro e por que que ela não corta ali as plantas do lado do formigueiro, tá? Então se a gente for pensar, né? Numa lógica assim mais, é... mais humana, né? Então a... a formiga ia gastar menos trabalho para poder cortar as plantinhas que estão ali do lado, tá? Então ela tá ali do lado, ela vai lá, corta, já leva e pronto. Mas não, ela sai dali e vai cortar apenas as plantas que precisam ser podadas, apenas as plantas que precisam ser podadas, tá? Então por que que as plantas precisam ser podadas? Então na natureza existe o manejo, tá? Então não tem o ser humano para poder ir lá podar, então tem vários insetos, vários animais que são incumbidos com essa missão de fazer o manejo na floresta, fazer o manejo na natureza, tá bom? Então entender esse manejo, por que que essa formiga, por que que esse inseto tá fazendo esse manejo na minha planta, tá? Então existe vários pontos específicos, tá? Que a gente tem que entender para entender qual o manejo necessário para essa planta, tá? Então a primeira coisa é o que? A formiga só vai cortar aquela planta que está em desequilíbrio, tá? Que está em desequilíbrio, tá? Então se a gente planta ali, planta de forma errada, planta sem consorciar, planta sem trazer as melhores condições para aquela planta, para que ela muda, o que vai acontecer? Essa planta vai estressar, por que? Ela não vai estar no seu ambiente favorável, tá? É igual a gente tem, por exemplo, as pessoas que são mais caseiras, né? Hoje em dia a gente é mais caseiro aqui, né? A gente fica mais em casa, gosta de fazer mais em casa, antes não, gostava mais de balada, mais de festa, então hoje quando eu vou para uma festa muito movimentada, eu já não me sinto muito bem, tá? Então já cria aquele grau de estresse e aí precisa de um manejo para poder retirar dali, porque a energia não está sincronizada com o sistema e a formiga é a mesma coisa, então se você planta aquela planta ali naquele local e aí o ambiente não está favorável para essa planta, não está com os nutrientes favoráveis, não está com a cobertura, essa planta vai desequilibrar e quando ela desequilibra, ela emite sinais, tá? E aí você me pergunta, mas aí a formiga veio, podou a minha planta e acabou com tudo e ela morreu, tá? Por quê? Porque ali não era um ambiente favorável para ela, tá? Então por isso que a gente vem trazendo várias etapas para que você possa ter abundância na sua agricultura, tá? E uma das primeiras etapas é justamente você fazer esse diagnóstico da sua área, entender quais as características da sua área para você trazer as culturas que você quer produzir, tá? E com isso, se você trazer culturas que não estão adaptadas a esse local, o que vai acontecer? A formiga vem e vai cortar, tá? Então muitas das vezes a gente quer plantar determinadas culturas à força, na marra ali, tá? E às vezes o momento não é esse momento agora, tá? Não é esse momento adequado, então a gente tem que entender esse processo, tá? E aí a gente trabalhando com diferentes pontos, nós vamos estar buscando condições para que essa planta possa se equilibrar, para que essa planta possa ter condições de desenvolvimento e com isso evitar aí a manifestação, o ataque das formigas, tá? As formigas estão acabando com a minha roseira, o sol está muito bom, coberturas estão floridas, e aí? Então, às vezes é falta de algum nutriente, é falta ou excesso de algum nutriente, tá? Então aqui a gente também estava com a roseira aqui, estava toda comida de formiga quando a gente chegou por aqui, as formigas estavam alastrando aqui, comendo tudo, e aí agora a roseira, vou até botar no stories aqui também para vocês acompanharem, a roseira também começou a dar broto, começou a florir, e o que a gente fez? Apenas cuidamos dessa planta, tá? Então estava aqui tudo abandonado, estava tudo sem esse manejo, sem esse cuidado, tá? A partir do momento que a gente começou a cuidar, começou a irrigar, começou a molhar, começou a trazer ali melhores condições, roçando a área, então trouxe esse processo de reavivamento do sistema, e com esse processo de reavivamento, a formiga não teve essa necessidade de fazer poda, não teve a necessidade de fazer esse manejo, tá? Então, como a gente trabalha de forma consociada, tá? Baseado aí na sucessão, na estratificação, nós vamos gerar condições para as diferentes plantas, tá? Para cada uma das plantas de cada uma das etapas. Então, a gente está falando aqui justamente o processo de manejo, tá? Então na natureza, quem faz o manejo são os animais, tá? São as formigas, é o besouro, é o macaco, tá? Então, de acordo com o estágio sucessional do seu sistema, vamos ter os elementos fundamentais para poder organizar esse sistema, tá? Então, quando o ambiente está degradado, tá? Quando o ambiente está degradado, nós vamos ter aí as formigas cortadeiras, tá? Então, no início do sistema, vai ter formiga cortadeira, porque é um ambiente favorável para a formiga, para esse tipo de formiga. A partir do momento que a gente vai avançando no sistema, vai ajustando o processo de regulação do solo, melhorando o pH, melhorando os nutrientes, nós vamos estar dando sucessão também nas formigas. Então, não vai ser mais as formigas cortadeiras, e aí vai já ser aquela formiga pretinha, menorzinha, tá? Formiga lava pé, tá? Então assim, de acordo com o nível e com o estágio sucessional que nós estamos no nosso sistema, nós vamos ter diferentes seres vivos nesse sistema, tá? Então, se o seu ambiente está degradado, você vai ter formiga e vai ter cupim, tá? Vai ter formiga e vai ter cupim. Então, com isso, você tem que trazer plantas que sejam rústicas, plantas que possam se estruturar nesse ambiente, para que você possa, ou posteriormente, ou antes, fazer a introdução dessas plantas mais exigentes, tá? Que com o processo de sucessão, as plantas de ciclo mais curto vão estar cuidando das plantas de ciclo mais longo. E com isso, você vai produzir de forma abundante e sustentável, tá? Com isso, as suas plantas vão estressar menos, tá? Então, o que acontece? Geralmente, a gente vai lá, já planta a nossa muda, já planta a nossa frutífera, já planta a nossa madeira de lei, tá? Sem trabalhar a sucessão ecológica, tá? Sem trabalhar os processos da natureza. E quando a gente não trabalha os processos da natureza, vêm os agentes fiscalizadores do processo de vida, né? Assim como o Ernst vem trazendo para a gente, tá? Então, a formiga é um agente fiscalizador dos processos de vida. Então, se alguma coisa está errada ali, ela vai lá e fiscaliza, ela vai lá e faz a poda, ela vai lá e faz o manejo, tá? Para poder otimizar o processo de vida daquele ambiente, naquele estágio, tá? Então, a gente precisa entender como é que funciona exatamente a estratificação, a sucessão, para a gente trazer esses elementos para que haja melhores condições para as nossas plantas e a formiga não fazer a poda, não fazer o manejo. Há como ter culturas que as formigas optem no lugar das que precisamos? Obrigado. Beleza. Tá, então existe esse mecanismo, né? De a gente trazer culturas que as formigas têm uma maior aptidão para fazer o corte, tá? Mas, justamente, a formiga vai podar aquelas plantas que estão sem molibdênio, tá? Sem molibdênio. Por quê? Porque as plantas que estão sem molibdênio é mais fácil do fumo que está lá no ninho delas fazer o processo de decomposição e alimentar as formigas, tá? Então, se a formiga está cortando, é falta de molibdênio ou falta de algum tipo de nutriente, tá bom? Ou excesso também de nutrientes, tá bom? Então, já vi casos também que um excesso de nitrogênio, tá? Quando há excesso de nitrogênio também, as formigas vão lá e podam, tá? Então não é falta, né? É tanta falta como o excesso, tá? O excesso também causa desequilíbrio nas plantas, né? Causando desequilíbrio, a formiga vem para poder voltar esse processo de equilíbrio, tá? Voltar esse processo de equilíbrio. Ah, mas já tá cá, mas eu adubei, eu coloquei esterco, eu fui lá, botei ureia. Ureia a gente não utiliza na virtude da abundância, tá, pessoal? Mas quem utiliza ureia, quem utiliza NPK, você está desequilibrando ainda mais o seu sistema, tá? Desequilibrando ainda mais o seu sistema. E aí vai desequilibrar as plantas e aí vai ser mais suscetível a essas doenças, tá bom? Então o que acontece geralmente? A gente vai lá e já quer plantar a nossa frutífera, já quer plantar a nossa planta de madeira, de lenha, né? E aí esquece de trabalhar com os processos da natureza. Quando a gente esquece de trabalhar com os processos da natureza, aí muitas vezes o ambiente não está favorável para o desenvolvimento dessa planta. E aí o que acontece? Aí vem a formiga e faz o manejo, vem a formiga e faz a poda, porque a planta estressou. Quando ela estressa, ela emite sinais, emite efeitos para que os agentes que estão ali possam auxiliar esse processo, tá? Então, quando a gente, por exemplo, planta durante o dia, daqui a pouquinho vem um sol quente, né? E aí se a gente não dá condições para essa planta, para passar por esse sol quente, aí ela estressa e vem a formiga e poda, tá? Então, se na sua área está aí tendo bastante infestação de formigas, o que você pode fazer? Um dos fatores que você pode estar fazendo, além de trabalhar todo o processo do consórcio, da estratificação, da sucessão, o processo aí de trazer o equilíbrio para a planta, é fazer o plantio no final da tarde. Fazendo o plantio no final da tarde, você vai estar dando aí melhores condições para que a planta possa enraizar, porque no final da tarde logo vem a noite e aí a planta vai ter um tempo para se estabilizar. E não vai ser o plantio de manhã, já vem um solzão quente de rachar e aí ela vai estressar mais. Então, um dos pontos que você pode fazer é fazer o plantio no final da tarde, tá bom? Para poder direcionar as forças para o enraizamento e evitar esse estresse da planta, tá? Então, quando a planta estressa, vem os seres, os agentes fiscalizadores, como ela te traz para a gente, para poder fazer esse manejo, essa poda, tá? E a formiga também dessa forma. Mas já está cá, meu sistema está equilibrado, meu sistema já está com abundância, tá? E mesmo assim a formiga está podando, tá? Então, a formiga vai fazer o manejo se você não fizer o manejo. Se você não fizer o manejo ou não fizer a colheita, a formiga também vai fazer ali esse processo, tá? Então, por isso que é importante a gente ter, entender os processos, tá? De como que funciona para a gente poder antecipar esse processo de manejo. Se a gente entende que tem uma suscetibilidade para a infestação da formiga, se a área já tem uma alta incidência de formiga, então vamos evitar fazendo esse processo de cobertura de solo, fazendo a estratificação, o consórcio bem feito, tá? A aplicação dos preparados biodinâmicos para trazer essa vitalidade, tá? Fazer, plantar as plantas no ritmo adequado, tá? No ritmo certo, para trazer as melhores influências para essa planta, para que essa planta possa equilibrar, tá? Então tem processo, por exemplo, que como nós trabalhamos com a estratificação, com o consórcio, então tem plantas que precisam de mais sol, tem plantas que precisam de menos sol, tá? Então já teve casos que aconteceu o quê? A mandioca subiu muito mais, e aí a planta, que era a planta da vez, que estava ali por baixo, precisava de sol, precisava de luz para subir. A formiga veio, podou a mandioca, e esse vídeo está até no YouTube, tá, pessoal? No final aqui dessa live vocês podem conferir também. Esse vídeo está até no YouTube. Tem uma playlist só falando sobre a formiga, tá? Então no final aqui do nosso encontro vocês podem ir lá para o YouTube, JK, Agricultura da Abundância, e entra lá que tem uma playlist só falando sobre a formiga, como lidar com a formiga, tá? E lá vai ter o vídeo que vocês vão ver, que a formiga cortou a mandioca justamente para liberar espaço para a planta da sucessão se estabelecer, tá? Então às vezes não é nenhum desequilíbrio, às vezes é a necessidade, é a necessidade de estar regulando a estratificação e a sucessão, tá? Então, por exemplo, às vezes tem uma planta aqui que está ocupando esse espaço, mas tem uma planta aqui embaixo que está querendo subir, está querendo subir e essa planta está ocupando. Então o que a formiga observa aí? Se nós não observarmos, se nós não fizermos esse manejo, a formiga vai e poda esses galhos aqui para poder liberar o espaço para a planta subir, tá? Então são vários fatores que vão levar a formiga a estar fazendo aí a poda e o manejo, tá? Então eu queria saber aqui de vocês, o que vocês fazem para controlar a formiga aí, tá? Porque eu também já tentei várias coisas, tá? E o que funciona é justamente a gente entender esse processo, tá? Antecipar o manejo, antecipar a colheita, tá? Poder fazer, trazer harmonia para o sistema, tá? Trazer o equilíbrio para o sistema, fazer o manejo, fazer a poda e entender a necessidade das plantas que nós vamos estar introduzindo, entender qual o ponto, qual o nível sucessional que está no nosso ambiente, tá? Como é que está a nossa área, se a nossa área já está preparada para receber essas culturas, ou se não estiver preparada, a gente trazer culturas que possam proteger essas culturas de foco principal, tá? Ou então a gente iniciar um processo, depois que o ambiente estiver mais regulado, a gente vem com essas culturas que são mais exigentes, tá bom? Que árvores ou frutíferas mais comuns podemos plantar para ajudar? Calaburas, cipó de São João, feijão de porco, isso, são culturas muitas das vezes mais rústicas, né? Culturas que vão dar melhores condições para o sistema, são culturas de placenta, tá? As culturas de ciclo mais curto, então geralmente a gente quer buscar culturas de ciclo mais longo, tá? Então a gente precisa trazer essa maternidade para a planta, tá? Quando a gente tem uma mudinha, a mudinha é uma plantinha ainda, é neném, né? Uma plantinha é jovem, tá? Então precisa de cuidados, né? Precisa trazer condições para poder elas se desenvolver, tá? Então todo mundo aqui tem uma mãe, tá? Todo mundo aqui tem uma mãe, tem um pai, tá? Então a mãe auxiliou no processo de vida, tá? Então se sua mãe não estivesse ali, te alimentando, dando proteção, dando cuidado, você está muito mais suscetível a doenças, tá? Muito mais suscetível a doenças. E na natureza é a mesma coisa, tá? Na natureza é a mesma coisa. Quando a gente está em desequilíbrio, a suscetibilidade a doenças e ataques vem mais rápido. Quando a gente fica desgripado, é o quê? É quando a gente está com a imunidade baixa, tá? Quando a imunidade está baixa, a gente tem mais suscetibilidade a doenças, tá? E as plantas são as mesmas coisas, tá? Quando a planta está em desequilíbrio, vem os mecanismos para poder regular o sistema, tá? O Marco falou aqui, ó, usei gergelim cinamomo. Beleza, o gergelim auxilia, mas não vai auxiliar tanto, tá? Ela vai comer ali o gergelim, vai comer o gergelim, vai levar lá, porque o gergelim tem processos tóxicos para o fungo, o fungo que alimenta a formiga, tá? Então eu também já usei gergelim, já usei casca de laranja, já usei várias coisas, tá? Bioísca. Bioísca, gente, é só para poder você tirar o dinheiro do bolso, porque ela come, 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 come e continua comendo a bioísca, que é caríssima a bioísca, tá? Então como nós somos certificados orgânicos, nós precisamos trabalhar de acordo com a legislação orgânica, tá? Então tem a bioísca, tá? Que é o granulado de base orgânica, tá? Que é feito justamente do fungo da laranja, tá? Que esse fungo controla aí a população do fungo que alimenta as formigas, mas isso só vai amenizar o processo. Então o que nós devemos entender? Devemos entender que a gente não precisa matar a formiga, não precisa acabar com a formiga, mas sim aprender a trabalhar juntamente com ela, tá? Então trazendo esse ponto aí é justamente fazer o processo de ambientação, de equilíbrio do sistema, trabalhar com a sucessão, trabalhar com o consórcio, trabalhar com os ritmos astronômicos, tá? Dessa forma você vai produzir de forma abundante também e entender o processo da formiga. Então a formiga, quando a gente planta ali e não tem um ambiente favorável para ela, ela vai lá e poda, tá? E quando ela poda, a planta perde toda a folha, tá? Mas aí o Jatakai você me pergunta, né? Mas não é pela folha que a planta, que a planta faz a fotossíntese, é justamente pela folha que ela faz a fotossíntese, tá? Mas quando ela está em desequilíbrio, ela gasta muita energia para tentar equilibrar no sistema. E aí é através da folha que ela evapotranspira, que ela perde água para o sistema, que ela perde água para o ambiente. E aí se ela precisa equilibrar e ela está perdendo muita água, o que acontece? Ela vai perder essa energia. Então a formiga vai e poda para poder ela resguardar essa energia e poder se reestruturar. Com isso, com essa poda, o que vai acontecer com a planta? Ela vai liberar hormônios de bélicos, que são hormônios de crescimento, tá? E vem um novo estágio vegetativo na planta, tá? E um novo estágio vegetativo na planta que a gente vai estimular. E essa é a mesma função quando a gente faz a poda, tá? Quando a gente entende o melhor momento de fazer a poda e faz a poda no sistema. Então não vai precisar a formiga separar um dia inteiro para poder falar, podar a sua árvore lá. Porque você vai entender os processos e fazer esse manejo e antecipar o corte que ela ia fazer mais à frente, tá bom? Então, Z química. Não tenho formigas cortadeiras, mas tenho uma série de problemas com formigas lava-pés que se estavam pertinho das mudas de frutíferas. Mas não sei mais o que fazer com elas, tá? Então, você trabalhar aí o pH do seu solo, tá bom? Trabalhar o pH do seu solo, que aí você vai estar ajustando o processo delas, tá? Então, se não é formiga cortadeira, as formigas lava-pés, é porque seu ambiente já está um pouco mais evoluído, já tem um pouco mais de matéria orgânica, tá bom? Então, é a sucessão também das formigas. Da mesma forma que nós temos a sucessão da vegetação, dos estágios sucessionais da floresta, também temos os estágios sucessionais das formigas, tá? A cada estágio sucessional vai ter um tipo de formiga no seu ambiente, no seu local. Ronaldo, eu aprendi com minha mãe a usar os venenos e o que mais usamos é o Cerimex. Então, aqui a gente não usa veneno, tá? Não usa veneno. Por quê? Porque, além de matar a formiga, nós estamos matando outros seres vivos também do sistema. Então, nós estamos matando os fungos, as bactérias do solo, que são extremamente importantes para o desenvolvimento e estruturação do nosso solo, tá? Então, o veneno, ele só vem acarretando prejuízo no processo, tá? Então, é entender que a natureza é a tecnologia mais eficiente da vida, tá? A tecnologia mais eficiente que nós temos é a natureza. Então, se a formiga está podando ali, vamos entender o porquê que a formiga está podando, qual desequilíbrio está tendo no meu sistema, se é falta de água, excesso de água, falta de nutrientes, excesso de nutrientes, falta de luz ou luz demais ou muita sombra, tá? Então, tudo isso vai causando condições para que a planta estresse, tá? E a planta estressando vai ter essas suscetibilidades à formiga cortar, a outros predadores virem também cortar, tá? Então, o veneno é justamente, você vai matar ali, depois ela vai voltar, vai matar ali, depois ela vai voltar. Então, caldinhas, tá? Caldinhas e tudo mais, jogar cal, pode amenizar o processo, pode amenizar o sistema, tá? Então, um ponto também que eu aprendi com o Ernst, é você colocar o cimento, tá? O cimento no olho das formigas. Então, se está com formigueiro, tá? Você pega aquela bombinha de botar caltrim, mas em vez de botar caltrim, você vai botar o cimento, e joga o cimento lá dentro, porque o cimento tem cal, o cimento tem molibdênio, tá? Consequentemente, a planta, o fungo lá da formiga não gosta de molibdênio, e aí ela vai ir para outro lugar, tá? Então, a gente não vai matar as formigas, tá? A gente só vai espantar elas para um pouco mais longe. Então, ela vai fazer a casa mais longe, tá? Então, tem várias formas de a gente estar otimizando esses processos para poder evitar que a formiga venha e poda o sistema, tá? Coloca o garrafa plástica, cerca da muda, a formiga não sobe no plástico. Exatamente, aí assim, barreiras físicas, tá? Então, imagine, isso, colocar garrafas plásticas, beleza. Isso você vai fazer no seu jardim, tá? Mas pensa aí, você fazendo um sistema aí, plantando 10 mil mudas, tá? 5 mil mudas, 300 mil mudas, dependendo da sua área, dependendo do seu projeto. Imagine o custo que é você fazer isso no seu sistema, tá? Botar 10 mil garrafas plásticas, tá? Você tem que beber muito refrigerante, tá? Então, assim, já beber refrigerante já não é muito saudável, tá? Você tem que beber muito mais para poder pegar as garrafas e fazer. Olha o trabalho que você vai ter de ficar cortando as garrafinhas, ficar encaixando, tá? Então, é muito trabalho. Então, é melhor você entender o processo, entender como que a natureza funciona, para você entender o porquê que ela está podando, tá? Então, se ela começou a podar ali, ela vai demorar um tempo para poder podar todas as suas plantas. Então, você mesmo vai lá, pega a sua tesourinha de poda e já faz a poda. Já acelera esse processo natural da vida, tá? Então, é a tecnologia mais eficiente, é a natureza. Então, se a formiga está podando, é porque precisa de poda, tá? Se ela já começou a podar as suas plantas, opa, a formiga já está dando um aviso aqui, que está tendo estresse. Pode ser o vento também, está ventando muito. O vento estresse as plantas, tá? Então, ela já está podando, então eu vou antecipar essa poda. Vou antecipar essa poda. E aí, o que acontece? Aí, você antecipa essa poda e aí, ao invés dela fazer a poda mais drástica, ela já vai pegar as folhas que já estão no chão, tá? Para acelerar esse processo natural que já ia existir no sistema de forma harmônica, tá? Então, é isso que você tem que fazer no seu sistema. Essa é a sua função como agricultor, como agricultor da abundância, entender os processos da natureza, os ritmos astronômicos, saber o melhor momento de você fazer a poda, saber o melhor momento de você fazer o plantio. E dessa forma, você vai produzir de forma abundante e sustentável, tá bom? Então, quanto tempo não vai gastar para uma planta ser podada para as formigas? Então, as formigas têm a sua própria organização, tá? Então, você observa, quando as formigas vão podar as plantas, tem aquela formiga cabeçudinha maior de todas que vai subir, tá? Ela vai subir na árvore, na plantinha, tá? E vai ficar em cima só cortando, só cortando. E aí, tem outras formigas que vão ficar embaixo, tá? Só carregando. Ela tem essa organização, tá? Então, as formigas que são... Tem a função de fazer o corte, elas vão para cima, vão cortar e vão ter as carregadeiras, que vai só carregar, tá? Então, tem processos aí também de colocar a folha de mamona, tá? Então, quando a formiga está cortando, você pega a folha de mamona, pica e coloca ali, já fiz isso também, não funciona, tá? Botar o chorume da composteira, o que vai utilizar? Ela vai, se ela estiver com falta de nutrientes, vai reequilibrar o sistema, beleza? Ah, mas assim, é entender todos esses processos, tá? Colocar aquela cauda do cítrus, tá? Aquele mofo do cítrus, também já tentei, não funciona, tá? O que funciona, pessoal, é você fazer o manejo, é você entender o processo, é você antecipar esse corte da formiga, é você trabalhar com os ritmos astronômicos, nem bioísca funciona, tá? Já tentei também, já gastei muito dinheiro com bioísca, também não funciona. Você bota lá, ela carrega, bota lá, ela carrega, e ela não para de carregar, e você vai estar tendo prejuízo. Então, é adaptar o seu ambiente, tá? Produzir aquilo que seu ambiente está pronto para poder fazer, tá? E trazer plantas que possam cuidar das outras culturas. Dessa forma, a planta vai ter um nível de estresse menor. Saber exatamente a adubação que você vai estar colocando. Se eu colocar adubação demais, ela vai ter excesso, e com isso vai estressar também. E aí vai ter a formiga podando. A adubo de menos também vai ter o estresse da planta, vai ter a formiga podando. Água demais? Estressa. Então, é justamente a gente entender as características das plantas que nós estamos cultivando, tá? E trazer esse ambiente favorável para que não haja esse estresse nessa planta, tá? Então, essa é a chave para você poder lidar com a formiga sem usar veneno e ainda produzir de forma abundante e sustentável, tá bom? Então, entendendo esse processo, tá? Entendendo que nem sempre é também um desequilíbrio, tá bom? Às vezes, ela está manejando ali para que haja a proporção de outra planta que está na vez do seu processo sucessional, tá bom? Então, tem vários fatores que a gente vai trazendo isso. No caso das cortadeiras, havia um ninho gigante quando eu instalei nesta casa, já no fundo do terreno. Usei mamona, gergelim, de tudo que fosse natural, mas não consegui terminar com elas. Usei veneno de isca, pois atacaram a minha mangueira e quase mataram. Pois é, aí o veneno, você vai atacar o veneno, o que vai acontecer? A planta vai absorver esse veneno também. Então, tocou o veneno, choveu ou molhou, esse veneno aí já está na água, tá? E aí a planta, quando vai absorver a água, vai absorver esse veneno. Então, você vai estar comendo o veneno também junto com a formiga, tá? Então, esses paliativozinhos, caldinha, botar coisinha, isso não funciona. O que funciona é você trabalhar com os processos da natureza, você antecipar o manejo, antecipar a colheita, fazer o corte, fazer o manejo, trazer o ambiente favorável para o seu sistema. Então, Zé Química, às vezes a sua planta está precisando de manejo, está precisando de poda, tá? Então, a formiga é ela que está fazendo a atuação certa ali. Ela vai entender por que ela está podando ali. Ela está podando por quê? Porque é falta de nutriente, é falta de água, é excesso de água, falta de luz, é excesso de luz, tá? É o ambiente que não está favorável para ela, é o vento que está forte demais, está estressando ela. O que está acontecendo? Porque se você matar a formiga, se jogar veneno na formiga, o seu ambiente vai continuar desequilibrado, tá? Vai continuar desequilibrado. E aí você não vai voltar ao equilíbrio, você vai manter o equilíbrio cada vez mais. Então, a formiga vai estar te dando um alerta se está tudo certo com você aí, está tudo certo no seu sistema. Se ela continuar a podar aí é porque está errado, tem alguma coisa de errado, tá? E com isso você vai entender esse processo aí, regular esse sistema, tá? Trazer molibdênio para o sistema, tá? Trazer fontes de molibdênio para o sistema, colocar o cimento lá para trazer molibdênio, a carqueja, que eu aprendi aí com a dona Mariana Cassiano, que ela fala que fazer a cauda com a carqueja, que a carqueja também tem molibdênio, irrigar as plantas com chá de carqueja, com cauda de carqueja, aí tem o molibdênio. Mas a gente vê que não são coisas mirabolantes, tá? Então eles são só menos paliativos, mas o que resolve é o equilíbrio do ambiente, é o equilíbrio do sistema. Organizando o seu sistema, como você pode fazer a adubação, como você pode fazer o preparo de solo, como você pode fazer a cobertura, como você pode consorciar 15 plantas, como você pode introduzir 243 plantas em apenas um metro quadrado, tá? Então fazendo essa implantação, o que vai acontecer? Uma planta vai auxiliar o processo dela, vai auxiliar o processo das próximas plantas e com isso vai ter um nível de estresse mínimo, tá? Com isso não vai ter necessidade de a formiga vir cortar. Meu plantio hoje é todo em consórcio, já teve problema com formiga, mas hoje não tenho mais. Sempre antecipa a poda. É isso aí, Tiago, parabéns. Pegava as garrafas no lixo da cidade, fiz 360 mudas. Pois é, 360 mudas. Isso, 360 mudas aí, a gente planta em uma área bem pequena, tá? Em uma área bem pequena. Então é um trabalho muito, muito intensivo, tá? Você colocar as garrafinhas pets, é um trabalho muito grande. JK, bom dia. Posso usar palha de milho para fazer cobertura? Pode usar palha de milho para fazer cobertura, sim. Tá, dona Antônia? Qual a quantidade de cimento? Então, quando está no olho da formiga, você joga lá borrifo e cimento lá para dentro. Borrifo e cimento lá para dentro, que aí é sem fim o buraco da formiga. Ela vai fazendo túneos, vai caminhando, entendeu? Então joga o cimento lá, tá? O cimento não em líquido, tá, pessoal? Em pó mesmo, tá? Pega o pó de cimento, pega aquelas bombinhas que tem para jogar veneno, mas você não vai jogar veneno, você vai jogar o cimento, joga lá e aí ela vai ter molibdênio, vai ter cal, e aí essas formigas vão para outro lugar, tá? Elas vão fazer casa em outro lugar e com isso você vai ganhar um tempo a mais para reequilibrar as suas plantas, tá bom? Mas a formiga vai estar no sistema, tá? A gente precisa entender isso, tá? Entender isso, antecipar a poda e trazer as condições favoráveis para que ela possa estar desenvolvendo juntamente com o nosso sistema, tá? Porque todos os seres vivos, eles trazem condições benéficas para o sistema. O que a gente precisa saber é como lidar com elas, tá? E ao longo dessa live aqui, a gente falou várias coisas, tá? Várias técnicas, várias dicas de como você pode estar trabalhando com a formiga sem o uso de veneno e ainda produzir de forma abundante e sustentável. Recebi aqui uma solicitação, aceitei a solicitação da doutora Edilce, vamos ver se ela entra aqui. A sacada de cultura é a abundância. A cultura é a abundância. Deixa eu te perguntar. Eu plantei um roseraldo, meu marido via louco bater rosas na nossa janela do quarto. Aí, na pandemia, o ano passado, tive depressão, fiz péssima, aí comecei a botar em prática para sair daquela crise, sabe? Aí fiz o roseraldo como lindo. Aí essas benditas porrigas, eu não vi vestígio de porriga, não tinha folha no chão, não tinha nada. De repente, aquelas minhas rosas lindas, enxertadas, só tem um galho, aquele galhão de um gato. Eu fiquei tão chateada, fiquei desestimulada, sabe? Aí dá as minhas rosas todas, todas. E eu não vejo uma porriga, mas que tem, tem. Você acha que espécie de porriga é essa? Geralmente é a cortadeira, tá? Geralmente a que corta assim é a cortadeira. Também tem a quinquem, tá? Que corta também. Mas o roseira, quem gosta, a formiga cortadeira é especialista em fazer o corte. Aqui também, quando a gente chegou, quando a gente chegou aqui nessa casa onde a gente está morando aqui, tinha o roseral aqui, tinha o roseira, tinha várias plantas, as formigas atacavam tudo, tá? E aí, depois de um mês agora, já está com uma florzinha aqui, já produzindo, já está com uns botãozinhos aqui. O que estava precisando era apenas de um cuidado, tá? Às vezes é a falta de água, a falta de nutrientes ou o excesso de nutrientes também causa isso, tá? Então a gente tem que buscar entender, regular os nutrientes, tá? Então às vezes a gente não sabe também qual a quantidade melhor, mais adequada, mas quando a gente trabalha a cobertura de solo, tá? Com o solo bem coberto, a gente vai trazer condições para a vida do solo desenvolver, tá? Os fungos, as bactérias, e eles vão auxiliar esse processo de regulação nutricional do nosso solo, trazendo melhores condições para as plantas. no nosso perfil aqui tem a live só falando sobre a cobertura de solo, tá bom? E o Marco perguntou, e as lebres, tá? Como a gente pode trabalhar com as lebres, tá? Então a gente pode trabalhar com, principalmente, quando a gente vai fazer esse processo de... a gente trabalhar com o sol em touro, tá? Os ritmos com o sol em touro. E aí você pode fazer a pimentinha da lebre, tá? Então você vai pegar a lebre aí, fazer o processo de torrar a pele dela, tá? Pega o couro dela com a pele, você faz o processo de torrar, vai fazer o processo de dinamização dessa cinza, tá? Vai fazer o processo de dinamização até chegar no D8, tá bom? Até chegar no D8, e aí você vai estar aplicando essa cinza nessa área. Com isso vai trazer esse efeito negativo para a lebre. Um forte abraço a todo mundo, tá? Valeu! Tchau!